Obrigado pela presença de vocês, hoje nós temos o grau prazer de receber a professora Thayna Tosta, ela é professora adjunta da Unifesp, ela é graduada e também fez mestrado em ciências de computação na Universidade Federal de Uberlândia, ela fez doutorado na Universidade Federal de ABC, na área de engenharia de informação, no centro de matemática, computação e cognição na Universidade Federal de ABC. Hoje, como falei, ela é professora adjunta na Universidade Federal de São Paulo, aqui no campo São José, ela tem uma vasta experiência em processamento digital de imagens e processamento de multimídia, e ela também atua no desenvolvimento de computer-aided diagnosis, na área médica. Por isso, a interesse de pesquisa dela são muito ligados ao processo de imagens médicas, especialmente nas imagens histológicas, que ela vai falar mais, onde incluem técnicas de normalização, segmentação e classificação. Os alunos, por favor, não esquecem de vocês colocarem no chat, curso, mestrado, doutorado, em nome, para o Rafael computar as presenças. Thayna, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por paciência com a gente e grande colaboração com a CAP. Imagina, Midi, é um prazer participar aqui de alguma forma, ainda que à distância. Obrigado. Já pode começar, Midi? Não, não, pode começar. Então, boa tarde, pessoal. O meu nome é Thayna Tosta, e hoje eu vou apresentar um pouco para vocês sobre as pesquisas que eu venho desenvolvendo nos últimos anos, tanto no mestrado quanto no doutorado e depois do doutorado. E para isso, eu elaborei aqui uma pequena apresentação de slides, intitulada Sistemas Computacionais de Processamento de Imagens Histológicas HE para Auxílio a Diagnósticos de Câncer. Como o B.J. já falou um pouquinho, eu queria falar um pouco da minha formação para mostrar como que eu cheguei nesse mundo de processamento de imagens médicas. Eu cursei o bacharelado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Berlândia, a UFU, aqui em Minas Gerais. Nessa mesma instituição, eu cursei também o mestrado em Ciência da Computação. Naquela época, a minha pesquisa se enquadrava com um pouco de dados na agência, mas com a reformulação do programa de pós, onde ela estaria contida em Ciência de Dados. Eu também sou doutora em Engenharia da Informação, mas pela Universidade Federal do ABC, na cidade de Santo André, em São Paulo. A minha tese fazia parte da área de Processamento de Sinais Audiovisuais ou Processamento Multimídia. E hoje eu sou professora na Federal de São Paulo, na Unifesp, no campus de São José. E na graduação eu atuo na Engenharia da Computação e na pós, na Ciência da Computação. Para contextualizar um pouco melhor essa apresentação, eu gostaria de iniciá-la com alguns dados sobre o câncer. Popularmente, sabemos que o câncer tem um alto nível de letalidade pela quantidade de registros de óbito, pelo avanço da doença. Mas é importante reconhecermos que o controle e a prevenção são pontos-chave quando se trata de câncer. E, ao mesmo tempo, controlar e prevenir essa doença representam alguns dos maiores desafios da saúde pública nacional. Nos anos de 2020, 2021 e 2022, só no Brasil foram estimados 625 mil novos casos de câncer. E, para vermos um pouco da distribuição desses casos, eu aponto aqui essa tabela do slide 2. Aqui temos a distribuição de alguns tipos de câncer acompanhados pela quantidade de casos. Esses dados foram retirados de um relatório anual disponibilizado pelo INCAM, que é o Instituto Nacional de Câncer, o Instituto Brasileiro, que anualmente oferece esses relatórios com informações de câncer referentes a todo o Brasil e também as regiões brasileiras, especificamente sobre os estados brasileiros. E, por essa tabela, conseguimos ver que os cânceres de mama e próstata são os mais frequentes, mas também temos incidências diversas, como vemos aqui no resto dessa tabela. Aqui temos entre os mais frequentes o câncer coloretal, de cólon e reto, aqui, o câncer de pulmão e o câncer de estômago. É interessante destacar que esses dados não abrangem estimativas sobre o câncer de pele não melanoma, porque ele tem uma estimativa muito alta, 170 mil casos. Então, ele não costuma entrar nessas apresentações de dados. Diversos fatores podem levar à incidência de câncer, seja por fatores externos, como dietas insalubres, ou fatores internos, como as mutações genéticas. E, com o aumento do número de casos, as pesquisas científicas são cada vez mais necessárias para aprimorar tanto os diagnósticos, quanto os tratamentos de pacientes. Para termos uma definição formal do câncer, temos que relembrar um pouco sobre histologia, lá do ensino médio. O câncer é uma doença caracterizada por células do corpo, que são geneticamente alteradas e apresentam um crescimento anormal e desordenado. As células são estruturas que, quando estão organizadas entre si, formam os tecidos, e os tecidos formam os órgãos do corpo, como aqui os pulmões, nessa ilustração. Considerando as células cancerosas, o seu crescimento descontrolado faz com que elas invadam tecidos e órgãos do corpo, formando os chamados tumores. E os diferentes tipos de câncer diferenciam-se pelo tipo de célula na qual eles se iniciam, a velocidade de multiplicação dessas células e a sua capacidade de invadir tecidos e órgãos próximos e também distantes. Os diagnósticos de câncer podem ser confirmados pela análise microscópica de amostras de tecido. Então, relembrando um pouco do conceito do slide anterior, os tecidos vão ser o objeto de análise aqui, para definição desses diagnósticos. E como os tecidos são formados por estruturas muito pequenas, precisamos de um ciclo de microscopos. E tudo isso é feito por profissionais de saúde qualificados para essa tarefa, que são patologistas. E depois que essas amostras são coletadas de pacientes, como aqui pela biópsia, elas passam por diversas etapas de preparação, até que as chamadas lâminas histológicas sejam obtidas. Essas lâminas são literalmente pedaços retangulares de vidro sobre os quais o tecido vai ficar posicionado. Então, inicialmente, esse tecido, a maioria dos tecidos não apresenta qualquer cor, mas isso acaba demandando a aplicação de corantes que vão se fixar nas estruturas do tecido e lhes atribuírem cor. Os corantes mais utilizados em práticas clínicas reais são a hematoxilina e a eusina, que geram aqui a abreviação que intitula essa apresentação. Aqui a hematoxilina, indicada por H, vai atribuir cores roxeadas às estruturas do tecido e das células. E a eusina, aqui indicada por E, atribui cores rosas a essas estruturas. Então, a lâmina, que antes não tinha qualquer cor, passa agora a ter tons variantes de roxo e rosa e a mistura também entre essas cores. Com o desenvolvimento de técnicas de digitalização, como os escâneres e a possibilidade de acoplar câmeras aos microscópios, foi possível digitalizar essas amostras de tecido e, com isso, são obtidas as chamadas imagens histológicas, como a aqui ilustrada. Então, todos os termos de histologia, histológica, histológico, se referem ao tecido, que é utilizado na definição de diagnóstico. Então, imagens histológicas nada mais são do que imagens dos tecidos coletados. A definição de diagnósticos é uma tarefa essencial, diagnósticos precisos, é uma tarefa essencial por permitir um acompanhamento médico adequado de pacientes, a identificação correta do grau de severidade da doença, ou seja, se ela está mais avançada ou não, e, consequentemente, permite a aplicação dos tratamentos mais eficientes, ou seja, da escolha dos melhores tratamentos, de acordo com a condição de pacientes. Por outro lado, a definição desses diagnósticos precisos pode ser extremamente dispendiosa e tediosa, e isso significa que essa tarefa pode levar tanto tempo que leva um desgaste, um desestímulo de profissionais envolvidos nela. Além disso, a complexidade dessa definição pode variar de acordo com o nível de experiência de profissionais envolvidos no processo. E os diagnósticos podem sofrer variações de acordo com os especialistas que realizam essa tarefa. Então, a gente pode obter diferentes diagnósticos realizados por diferentes especialistas, ao mesmo tempo em que podemos ter diferentes diagnósticos definidos por uma mesma pessoa em diferentes horas do dia, por exemplo. Isso caracteriza esse processo como algo subjetivo. Para lidar com os obstáculos listados no slide anterior, as imagens histológicas podem ser utilizadas para o desenvolvimento de algoritmos computacionais. E esses algoritmos permitem estabelecer a interdisciplinaridade entre a computação e a biomedicina. O slide 6 traz aqui alguns trabalhos publicados que tratam de tópicos de pesquisa em processamento de imagens histológicas. Entre esses trabalhos, eu destaco aqui esse último, que é um trabalho desenvolvido por pesquisadores brasileiros, e com isso eu gostaria de destacar que pesquisas nessa área são realizadas aqui no Brasil e ainda temos um grande campo aberto para o desenvolvimento de novas pesquisas. Então, eu espero que até o fim dessa apresentação a gente consiga reconhecer esses diferentes campos de aplicação que essas pesquisas podem ser realizadas. Os slides anteriores já esboçaram a justificativa e a relevância de pesquisas nessa área, mas formalmente a justificativa e relevância em trabalhos de processamento de imagens histológicas se resumem a lidar com a alta complexidade, a subjetividade e a dispendiosidade na definição de diagnósticos de câncer. Para exemplificar um pouco esse processo, o slide 7 traz aqui três imagens histológicas, todas coradas com HE, hematoxilina e eosina, onde reconhecemos as cores rocheadas da hematoxilina e os tons róseos da eosina. Nessas imagens, temos a marcação de um tipo de célula específico para o diagnóstico de um tipo de câncer, que é o linfoma folicular, se eu não me engano. Essas identificações foram realizadas por cinco profissionais diferentes que foram identificados aqui por círculos em diferentes cores. E pela análise dessas imagens, conseguimos perceber que uma única célula foi identificada por todas as pessoas envolvidas nesse processo. Então, isso exemplifica a divergência entre análises realizadas por diferentes profissionais. E essa situação impulsiona o desenvolvimento de pesquisas que auxiliem esses profissionais com a aplicação de técnicas computacionais. Aqui no slide 8, temos um fluxograma que é comumente utilizado por trabalhos de processamento de imagens histológicas. Essa figura foi extraída de um artigo de 2019, e ela resume bem o que também é realizado por estudos que propõem sistemas de apoio a diagnósticos, os chamados sistemas CAD, pela sua tradução em inglês. Por esse fluxograma, depois da aquisição da imagem, ela pode ser submetida a uma etapa de pré-processamento e, posteriormente, as etapas de segmentação, extração e seleção de características, e, por fim, a classificação. Queria destacar uma característica desse fluxograma, é que nem todos os trabalhos de processamento de imagens histológicas utilizam todas essas etapas de processamento. Então, podemos, por exemplo, focar no pré-processamento e desconsiderar as etapas posteriores, utilizá-las só para avaliar os resultados dessa etapa. Então, por exemplo, podemos propor uma técnica de correção de cores das imagens histológicas, como temos aqui nessa ilustração. E podemos avaliar o uso dessas novas imagens pré-processadas em resultados lá da classificação, que é a última etapa do fluxograma. Também podemos focar em uma única etapa e esquecer as anteriores. E, como exemplo, podemos propor um algoritmo de extração de características e desconsiderar a aplicação do pré-processamento e também da segmentação. Com essas possíveis combinações de etapas aqui do fluxograma, as pesquisas em processamento de imagens histológicas tornam-se muito diversas e muito amplas. Então, temos um grande espaço para o desenvolvimento de trabalhos que explorem essas etapas das mais diferentes formas, concentrando-se em uma única etapa, combinando apenas algumas delas. E a gente percebe isso nos trabalhos publicados aí na literatura. Explorando o fluxograma do slide anterior, vamos começar aqui com a etapa de pré-processamento, que vem logo em seguida a aquisição das imagens histológicas. Uma das maiores referências em processamento de imagens, que é a referência 8 dessa apresentação, define o pré-processamento como a combinação de técnicas de realce, restauração e compressão de imagens. Para as nossas aplicações, apenas as técnicas de realce são as mais importantes. E por essa referência, essas técnicas objetivam processar uma imagem de entrada para alcançar melhores resultados do que pelo uso da imagem original. Então, precisamos processar a imagem original de alguma forma, melhorar essa imagem de alguma forma para alguma aplicação que vamos trabalhar, para termos melhores resultados nessa aplicação. Isso pode ser feito de diversas formas, como pela filtragem de imagens, para realce de algumas regiões, técnicas de aprimoramento de contraste e técnicas de borramento da imagem, como pelo uso do filtro de suavização. Aqui no slide 9, temos dois exemplos de aplicação do pré-processamento em imagens diferentes das histológicas. Então, eu queria trazer esses exemplos para mostrar que o pré-processamento pode ser utilizado também em outras aplicações, além das aplicações médicas. Nessa primeira dupla, temos a aplicação de uma técnica de aprimoramento de contraste. Então, o objetivo é melhorar as diferenças de cores da imagem original. Aqui temos a imagem original e aqui a sua versão pré-processada. E percebemos que as cores ficam mais saturadas nesse resultado. As rochas, espero que seja possível ver, as rochas ficam com as cores mais saturadas, bem como o céu, que queremos um céu mais azul, entre aspas, em comparação a esse. E o mesmo é observado nos outros componentes dessa imagem, como nos telhados, na água, enfim, todos os seus componentes. A gente percebe essas diferenças de cores. Nesse segundo exemplo, já temos a aplicação de um filtro de suavização, que é o objetivo de borrar a imagem para que algumas informações irrelevantes sejam perdidas, sejam descartadas. O pré-processamento, ele pode parecer um pouco controverso, né? Por exemplo, por que borrar uma imagem? Mas a importância do pré-processamento é validada em etapas de processamento posteriores. Então, vamos considerar que, por essa imagem, quiséssemos apagar tudo que está em volta da cabeça dessa ave e deixar só a cabeça aqui representada. Caso utilizássemos essa imagem original, temos muitas informações que atrapalhariam essa identificação, como, por exemplo, a sombra das penas e essas cores aqui não uniformes. Em comparação com a imagem pré-processada, a gente já tem cores mais uniformes. Então, perdemos aqueles detalhes das penas e isso podemos chegar a melhores resultados na identificação dessa região específica da imagem. O objetivo da aplicação de técnicas de pré-processamento em imagens naturais ou outras imagens médicas é bem parecido com a sua aplicação nas imagens histológicas. O problema é que, especificamente, essas imagens histológicas sofrem variações de cor e aparência e isso dificulta processamentos posteriores dessas imagens. Aqui no slide 10, temos três exemplos de imagens histológicas HE com diferentes condições de aparência e cores. Essa primeira apresenta uma diferença perceptível entre as cores da hematoxilina, aqui roxo, e as cores da eosina, aqui rosa. Essa segunda imagem, em B, apresenta cores mais escuras, inclusive com uma coloração mais avermelhada da eosina. E a terceira, apresenta um baixo contraste, porque notamos tons roxeados para a hematoxilina, bem como para a eosina, nessas regiões aqui. E essas variações de cores e aparência podem ser tratadas justamente na etapa de pré-processamento. Por isso que em muitos trabalhos, essa etapa é utilizada para corrigir essas diferenças. E além disso, outros aprimoramentos podem ser utilizados nessa etapa também. Como eu tinha dito lá no início da apresentação, depois que o tecido é coletado dos pacientes, ele passa por algumas etapas de preparação, até que tenhamos as imagens histológicas na etapa final. E essas etapas de preparação podem representar diferentes fontes de variações de cores. E é isso que esse slide 11 tenta apresentar. Depois da coleta do tecido, ele passa por uma etapa de fixação. Nessa etapa, o tecido é imerso em uma solução fixadora que vai preservar as estruturas celulares e do tecido nessa amostra. E variações de cores podem ocorrer pelo tempo em que o tecido fica nessa solução. Então aqui temos um exemplo disso. Aqui o tecido ficou por uma hora na solução fixadora e aqui por 48 horas. E a gente consegue perceber a diferença de cores nesses dois cenários. Depois da fixação, o tecido passa por uma desidratação. Como o próprio nome diz, é tirar a água do tecido. E muitas vezes algumas gotas de água permanecem no tecido. E elas são representadas nas imagens histológicas por essas cores mais opacas aqui, como nessa região. Depois da desidratação, o tecido passa pela inclusão. Com a coleta, o tecido é uma amostra mole. Então a gente tem que dar dureza a essa amostra para que ela possa gerar as imagens histológicas e as lâminas histológicas. E para isso, o tecido entra em contato com a parafina. Então a gente passa a ter um bloquinho de tecido que posteriormente vai ser fatiado. E isso acontece aqui na etapa de microtomia. Então o bloco de tecido é fatiado em pequenas porções. E variações de aparência acontecem de acordo com a largura do corte. Então com cortes mais largos, temos imagens mais parecidas com essa. E cortes mais finos, temos imagens mais parecidas com essa. Depois da microtomia, o tecido passa pela coloração. E aqui sim temos a maior fonte de variações de cores. Porque a coloração vai variar de acordo com o fabricante dos corantes, o tempo em que o tecido ficou em contato com o corante, a concentração do corante utilizado e até o seu pH. Influencia nas cores das imagens histológicas. Nesse exemplo, temos imagens com uma baixa concentração do corante. Se eu não me engano, era a concentração mesmo. Então as cores ficam menos saturadas. E aqui com uma concentração mais alta, com as cores mais saturadas, mais fortes. Depois da coloração, chegamos na montagem das lâminas. Como tinha dito anteriormente, as lâminas histológicas são um pedaço de vidro retangular em que o tecido fica posicionado sobre ela. Então é necessário adicionar uma segunda lâmina de vidro para que o tecido fique entre essas estruturas, protegido. Muitas das vezes, nesse momento de montagem, na sobreposição dessa segunda lâmina, alguns artefatos podem acabarem acontecendo ali sobre o tecido, aparecendo sobre o tecido. Como, por exemplo, partículas de poeira. Então essas partículas, elas não fazem parte do tecido. Elas são ruídos externos, vamos dizer assim. E aqui temos um exemplo disso. Essas regiões aqui, em cores mais escuras, são artefatos de poeira que acabaram acontecendo no momento de montagem da lâmina. E depois dessa etapa, a digitalização acontece, onde obtemos as imagens histológicas. E aqui as variações de cores acontecem pelo uso de diferentes equipamentos. Nesse exemplo, temos a digitalização por um scanner de uma amostra de tecido, e a digitalização dessa mesma amostra por um segundo scanner. Então percebemos aqui a diferença de cores entre esses equipamentos. Depois da digitalização, o tecido é armazenado. Isso também leva a variações de cores pelo tempo de armazenamento. Com o tempo, o corante fica desbotado. E a gente consegue perceber um exemplo disso aqui nessa ilustração. Nessa imagem, temos uma amostra de tecido digitalizada, se não me engano, de câncer de pele. E depois a digitalização dessa mesma amostra, dessa mesma lâmina, sete anos depois. Então aqui a gente percebe que as cores ficaram bem mais desbotadas, menos saturadas, em comparação à digitalização inicial. O pré-processamento, ele pode ser aplicado em imagens histológicas por diversas técnicas. E é comum a exploração de diferentes modelos de cores, a aplicação de filtros, tanto de realce, quanto de suavização, e também técnicas baseadas em características biológicas e de coloração. Um grande representante dessas técnicas de características biológicas e de coloração são os métodos de normalização. A normalização, ela permite corrigir as cores de uma imagem histológica. Aqui no slide 12, temos um exemplo da normalização onde uma imagem original será normalizada, o que significa que as suas cores vão ser alteradas de acordo com as cores de uma imagem de referência, como essa aqui ilustrada em A. O resultado desse processamento é aqui apresentado em C e conseguimos perceber as diferenças de cores entre essa imagem e essa, principalmente em relação ao eosinho. Aqui ela tem uma cor bem mais saturada, um rosa bem saturado, e aqui um rosa menos saturado, o que pode contribuir para a identificação de alguma estrutura ou de células também nessa imagem. Avançando no fluxograma de processamento de imagens histológicas, chegamos na segmentação. Depois do pré-processamento, uma das maiores referências de processamento de imagens trata essas etapas como bloco de análise das imagens. E essa primeira etapa do bloco é a segmentação. Segundo a referência 8 dessa apresentação, a segmentação vai dividir a imagem nos seus componentes até que algum objeto de interesse do seu problema seja reconhecido. Então, por exemplo, caso tirássemos uma foto de alguma paisagem, uma sala de aula ou uma rua, por exemplo, vou considerar a rua, com a segmentação conseguiríamos reconhecer os objetos de casa, asfalto, passeio, céu, árvore, carros e qualquer outro objeto que estivesse, que fosse capturado nessa imagem. A segmentação representa uma das etapas mais difíceis em processamento de imagens e a gente percebe o reflexo disso na quantidade de publicações que tratam da etapa de processamento. Então, temos milhares de publicações que objetivam segmentar os mais diversos objetos, tanto em imagens naturais, como nesses exemplos aqui, como em imagens médicas, como as histológicas. Nesses exemplos, temos diferentes aplicações da segmentação. Nessa primeira dupla de imagens, o trabalho objetivava reconhecer apenas a região do rio nessa paisagem. Então, entre todas essas informações, a segmentação foi capaz de identificar apenas a região do rio, aqui identificada em verde. Já nesse segundo exemplo, nessa dupla de imagens, o trabalho publicado, inclusive, nesse ano, objetivava elaborar um sistema de reconhecimento biométrico e, por isso, eles consideraram o reconhecimento de orelhas de crianças. E, para que isso fosse feito, essas regiões foram segmentadas com o resultado aqui apresentado. Por esses exemplos, percebemos que a segmentação pode ser feita de diferentes formas. Ou ela reconhece o objeto como um todo, como aqui na segmentação do rio, ou ela reconhece apenas o contorno de um objeto de interesse, como aqui nessa segunda aplicação. A segmentação, quando aplicada em imagens histológicas, ela tem um objetivo um pouco mais específico. Nessas imagens, a segmentação vai identificar estruturas e células e a sua organização que indiquem algum tipo de câncer, que permita a definição de um diagnóstico de câncer. E o problema é que a segmentação em imagens histológicas pode ser extremamente complexa, porque muitas dessas estruturas que queremos identificar apresentam características variantes. E isso se torna um obstáculo enorme na aplicação de técnicas de segmentação nessas imagens. Para exemplificar o uso dessa etapa em imagens histológicas, eu trouxe aqui dois trabalhos publicados nesse ano e no ano passado, utilizando imagens de câncer de mama e imagens de câncer coloretal. Nessa primeira aplicação, o objetivo é segmentar células em mitose. Então, também lembrando um pouco os conceitos do ensino médio. Essa identificação é importante porque a contagem de núcleos em mitose é um importante critério na definição de diagnósticos de câncer de mama. Então, isso justifica a proposta desse trabalho. Aqui nessa ilustração, temos três imagens originais em HE, coradas com HE, e aqui as suas versões segmentadas. Então, essa, essa e essa são os resultados da segmentação dessas imagens. Aqui nas imagens segmentadas, são representadas, são representados apenas os núcleos em mitose, que também destaca com o contorno vermelho. E por esse exemplo, a gente já consegue perceber a complexidade da segmentação, porque considerando, por exemplo, características de formato, já percebemos que essas células são totalmente diferentes entre si. Considerando, por exemplo, características de cor, também notamos certas similaridades entre essas células, essa, 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 bem como nas demais imagens. Então, a segmentação tem que lidar com esses obstáculos para alcançar bons resultados na identificação de estruturas necessárias para os diagnósticos. Nesse segundo exemplo, foram sentadas regiões glândulas. E essas regiões são importantes na definição de diagnósticos de câncer coloretal, na diferenciação de casos benignos, como esse, e malignos, como esse. Aqui nos casos benignos, essas regiões glândulares assumem um formato bem mais arredondado e mais uniforme. E vemos a condição totalmente oposta aqui no caso maligno, né? Temos regiões totalmente diferentes das anteriores. Como tinha dito brevemente, anteriormente, a segmentação pode ser realizada por diversas técnicas. E em imagens histológicas, o objetivo é identificar sergiões de interesse que seriam importantes para a definição desses diagnósticos. E para isso, as técnicas de segmentação têm uma variedade enorme. Aqui temos técnicas de limerização, aprendizado de máquina, o deep learning, as baseadas em regiões e também bioinspiradas. Entre esses métodos, não tem como não destacar aqui o deep learning, que tem alcançado excelentes resultados nos últimos anos para a identificação de diferentes regiões histológicas, diferentes regiões do tecido, tanto celulares, quanto em termos de organização dessas estruturas. muitos trabalhos de processamento de imagens histológicas utilizam uma etapa de pós-processamento, depois da segmentação. E o objetivo é melhorar os resultados da segmentação de alguma forma. Então, realizar pequenas correções que possam ser necessárias. Entre as técnicas comumente utilizadas nessa etapa de pós-processamento, temos as de morfologia e matemática. Para exemplificar a aplicação dessas técnicas, o slide 15 traz aqui uma imagem segmentada para identificar núcleos celulares, sendo a versão segmentada dessa imagem original aqui em A. Então, nessa aplicação foi necessário aplicar um pós-processamento para corrigir algumas regiões aqui identificadas na segmentação que não deveriam ter sido identificadas. Então, elas acabam sendo apagadas. como essa aqui, que não percebemos na imagem pós-processada. E algumas correções no formato dos núcleos identificados. Além das técnicas de morfologia e matemática, também podemos usar as técnicas de Watershed, algumas variantes do Watershed. E o Watershed, ele objetiva separar diferentes objetos identificados como um só. então, muitas vezes, os núcleos celulares são tão próximos que a segmentação os identifica como um único objeto. E o Watershed vai conseguir separar essas regiões e identificá-las como dois núcleos diferentes. são que, no fluxograma de processamento de imagens histológicas, chegamos à extração e seleção de características, que é comumente realizada depois da segmentação. A referência 8 dessa apresentação trata a extração de características como uma forma de representação e descrição das imagens. E conseguimos trazer esse processamento computacional para o nosso dia a dia. Como exemplo, eu trouxe aqui um reconhecimento de diferentes espécies de plantas pelas características das suas folhas. Então, nesse exemplo, conseguimos perceber que uma folha mais alongada representa uma determinada espécie de planta, uma folha mais arredondada, uma segunda espécie, bem como nesses três últimos exemplos. a diferença entre esse reconhecimento visual que a gente costuma fazer no nosso dia a dia para o processamento computacional é que na computação isso acontece de forma quantitativa. Isso significa que precisamos de uma medida para caracterizar essas imagens. Aqui, por exemplo, poderíamos utilizar a medida de curvatura da borda das folhas. então teríamos um valor para essa imagem, um segundo valor para essa, para essa, para essa, para essa. Então, a extração de características vai ser responsável por definir essa medida que permita comparar diferentes imagens, sendo elas do mesmo tipo, por exemplo, nesse caso, da mesma espécie de plantas ou de diferentes espécies, especificamente nesse exemplo. Junto com a extração de características, podemos também realizar a seleção desses atributos. E isso acontece para a remoção de atributos que podem ser irrelevantes em uma determinada aplicação. então, por exemplo, podemos extrair dessas imagens as características de cor, temos tons verdes aqui em todas as imagens, com exceção dessa que tem um tom um pouco diferente. Nesse caso, a característica de cor não seria tão relevante assim para a diferenciação entre essas espécies de plantas, afinal, temos tons de verde. então, a seleção de características vai lidar com essa ideia de que quanto mais característica extraímos, melhor vai ser a diferenciação das imagens. E isso não é verdade sempre. Esse exemplo ilustra essa situação. E além de eliminar características irrelevantes, a seleção de características também pode remover algumas redundantes. isso pode levar a ganhos computacionais em tempo de processamento e também em resultados. Só para ilustrar aqui o uso de outras características que podem ser atribuídas, eu trouxe um exemplo de um artigo desse ano também que identificava pedestres em uma imagem. E para isso podemos utilizar características de cor e textura. considerando uma interpretação intuitiva de uma imagem podemos enxergá-la como uma matriz em que cada posição da matriz representa um pixel. E cada posição é preenchida com um valor numérico e esse valor representa a cor do pixel. Então as características de cor vão utilizar esses valores individuais dos pixels e as características de textura vão tentar quantificar de alguma forma a relação entre as cores desses pixels. A etapa de extração de características em diagnósticos de câncer é extremamente relevante e percebemos isso também na quantidade de trabalhos publicados na literatura. No slide anterior vimos aquele exemplo das folhas de plantas com as suas espécies de plantas relacionadas e essa atribuição de tipos de plantas às imagens das suas folhas corresponde à classificação. Então a gente vai conhecer a classificação em breve mas eu tive que antecipar esse conceito aqui para a extração de características fazer um pouco mais de sentido. Então a partir das características extraídas a gente vai conseguir diferenciar imagens isso significa atribuir essas imagens a diferentes classes a diferentes tipos e a importância da extração de características em imagens histológicas pode ser percebida pela representação de atributos biológicos de forma computacional então conseguimos representar computacionalmente a partir de uma medida as características biológicas utilizadas por exemplo por patologistas em diagnósticos de câncer ao mesmo tempo conseguimos também oferecer novas formas de caracterizar essas imagens então podemos propor novas medidas que que expressem os atributos dessas imagens histológicas nessa etapa principalmente reconhecemos a interdisciplinaridade entre a computação e a biomedicina porque temos essa troca essa conversa entre as áreas no slide de 17 aqui temos o reconhecimento de atributos cancerosos e locais que podem ser utilizados para atribuir uma das classes às imagens histológicas então nesse exemplo atribuição de uma classe câncer ou uma classe normal a essa imagem histológica de acordo com esses atributos que foram extraídos como já tinha dito anteriormente conhecemos brevemente as características de cor textura e morfologia que são as características de formato de regiões mas também podemos ter características com bases matemáticas mais complexas então aqui novamente entra o Deep Learning a aplicação do Deep Learning tem sido também muito investigada em trabalhos da literatura para a caracterização de imagens histológicas de câncer além disso também podemos correlacionar essas medidas computacionais a atributos patológicos ou seja as características específicas de um determinado tipo de câncer aqui temos também um grande espaço para o desenvolvimento de pesquisas porque características de um determinado tipo de câncer podem não ser tão efetivas para descrever um outro tipo de câncer então isso abre espaço para o desenvolvimento aí de diferentes pesquisas nesse slide 18 eu tentei representar de alguma forma aqui a extração de N atributos de imagens histológicas e para isso temos aqui imagens de hins nessa primeira coluna nessa representação matricial cada linha vai representar uma imagem e cada coluna um atributo apesar desses valores serem totalmente fictícios e aleatórios o objetivo era que conseguíssemos ver diferenças entre esses valores suficientes para diferenciar essas imagens por exemplo caso elas pertencessem a diferentes classes se elas fossem por exemplo de um câncer benigno e um maligno conseguiríamos por meio desses atributos diferenciar essas classes representadas por essas imagens por fim chegamos aqui na última etapa de processamento que é a classificação a classificação ela vai categorizar regiões de interesse ou imagens de acordo com as características extraídas anteriormente então já tínhamos visto brevemente o conceito da classificação mas formalmente ela busca essa categorização de regiões ou imagens quando falamos em classificar regiões de interesse precisamos passar pela etapa de segmentação que vai identificar essas regiões e permitir que conseguimos extrair características especificamente dessas regiões para sua classificação para exemplificar isso eu trouxe aqui também um trabalho publicado nesse ano que é objetivo é classificar imagens de tomografia computadorizada então temos aqui as imagens originais nessa primeira linha aqui temos exemplos de um caso normal um caso de covid-19 um caso de tuberculose um de pneumonia bacteriana e um de pneumonia viral então o objetivo é utilizando essas imagens atribuir uma dessas classes a essas imagens e para isso o trabalho aplicou a segmentação obtendo aqui o resultado final com a identificação apenas do pulmão então as características vão ser extraídas apenas dessas regiões segmentadas e esses valores vão então poder ser classificados para atribuição de classes às imagens aproveitando esse exemplo gostaria de apontar aqui a aplicação do pós-processamento aqui temos o resultado da segmentação original e aqui o resultado do pós-processamento então percebemos que algumas regiões que não eram pulmões como aqui e aqui foram removidas como vemos na correção aqui no pós-processamento e além disso algumas regiões que eram pulmões mas não foram identificadas como pulmões também foram corrigidas como esse pequeno pedacinho aqui que aqui passa a ser identificado como parte dessa região de interesse anteriormente eu tinha falado sobre o pós-processamento e aproveitando aqui para exemplificar nessa figura eu tinha trazido apenas para as imagens histológicas especificamente pela minha experiência então e além do meu domínio dizer que o pós-processamento não é utilizado em outras imagens que não as médicas mas também a gente não consegue afirmar que o pós-processamento vai ser sempre utilizado porque isso também não acontece nem nas imagens histológicas e para exemplificar a classificação de imagens inteiras com características extraídas da imagem inteira eu trouxe aqui um trabalho também publicado nesse ano para classificação de imagens de concreto essas imagens vão ser atribuídas às classes de sem rachadura e com rachadura e para isso as características podem ser extraídas da imagem inteira sem qualquer segmentação previamente aplicada nas imagens histológicas a classificação ela pode ser aplicada por diversas técnicas como pelas redes neurais o SVM que é muito popular na aplicação de imagens histológicas o classificador barrisiano e por fim o de p-learning novamente o interessante da classificação é reconhecer essa etapa como muito correlacionada a extração de características então podemos ter características boas que diferenciam bem duas classes de imagens mas que quando aplicadas sobre um classificador levam a resultados ruins por esse classificador ser ruim também podemos ter características que não diferenciam bem duas classes de imagens mas que quando aplicadas sobre um bom classificador leva a um bom resultado e o ideal é que tivéssemos boas características com bons classificadores e isso também abre mais espaço para o desenvolvimento de pesquisas nessa área fazer essa conversa entre as etapas de extração de características e classificação é o objetivo de muitos trabalhos publicados na literatura e para exemplificar a classificação eu trouxe um fluxograma de um artigo de 2017 que é objetiva atribuir cada imagem de entrada a classe de benigno ou maligno aqui na etapa de classificação essa imagem ela é oferecida a esse sistema que passa por uma transformação de cores como vemos aqui e posteriormente passa pela etapa de extração de características aqui de textura e de cor aqui já conseguimos perceber uma forma de explorar aquele fluxograma que conhecemos porque passamos por uma etapa de pré-processamento para uma etapa de extração de características seguida pela classificação então não temos a segmentação aqui no meio dessas etapas então essa é uma possibilidade mas poderíamos também adicionar uma etapa de segmentação extrair características específicas das regiões segmentadas e depois classificar a imagem também é possível para finalizar essa apresentação eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões sobre os progressos os desafios e o potencial futuro dessa área começando pelos progressos é instionável o quanto já avançamos temos esforços coletivos para desenvolver grandes trabalhos e por isso temos grandes referências com resultados quantitativos e visuais excelentes mas o que motiva também esse progresso contínuo da área é justamente os desafios que nos restam e o maior deles é a aplicação dessas técnicas em ambientes clínicos reais o objetivo o grande objetivo dos nossos trabalhos é que essas técnicas possam ser aplicadas no cotidiano de hospitais e laboratórios para definição para definição de diagnósticos auxiliada por técnicas computacionais além desse desafio maior a gente também encontra os desafios específicos das etapas de processamento que já vimos o pré-processamento precisa lidar com aquelas variações de cores a segmentação tem que lidar com as diferentes características das regiões de interesse e a extração de características e a classificação lidam aí com essas medidas quantitativas das imagens com a sua diferenciação por alguma técnica classificadora por fim o desafio acaba puxando um pouco o potencial futuro que justamente esses desafios permitem o desenvolvimento das mais diversas pesquisas então processamento de imagens histológicas permite essa liberdade em explorar as etapas de processamento das mais diversas formas e também a sua aplicação específica sobre alguma imagem então temos trabalhos totalmente dedicados a diagnóstico de câncer de mama ou a diagnóstico de câncer coloretal câncer de próstata ou qualquer outra aplicação então a variedade é imensa e isso impulsiona o desenvolvimento de técnicas computacionais com a sua aplicação aprimoramento e avaliação como potencial futuro aí da nossa área para corroborar um pouco dessas reflexões eu trouxe aqui um artigo de 2015 que reconhece a análise de imagens histológicas com seu efeito profundo na qualidade na disponibilidade e no custo do atendimento à saúde então esse é o objetivo maior de todos os trabalhos nessa área é oferecer qualidade e atendimento à saúde das pessoas como um todo e esse artigo também reconhece que muito foi realizado nessa área mas esses sistemas estão longe da aceitação clínica isso porque é preciso que o uso desses sistemas em ambientes clínicos reais seja capaz de lidar com os mais diversos cenários tanto de máquina das configurações de máquina quanto da qualidade das imagens então precisamos de técnicas robustas e computacionalmente eficientes para a aplicação ampla dessas técnicas em ambientes clínicos reais e por fim queria deixar um último trecho desse artigo que eu espero que motive ao desenvolvimento de novas pesquisas nessa área que é dado o impacto que a análise de imagens histológicas pode ter no futuro da saúde vale a pena o esforço eu deixo aqui as referências utilizadas nessa apresentação e novamente agradeço a oportunidade o espaço e a paciência por me ouvirem nesse tempo e fico à disposição para dúvidas agora ou também por e-mail muito obrigada por tudo nós temos que agradecer a sua participação é importante ver a aplicação de computação em diversas áreas especialmente a área médica que é importante colaborar com a área médica para facilitar o diagnóstico desse tipo de problemas que são sérios bom pessoal está aberto as perguntas podem mandar por chat ou quem tem coragem pode usar o microfone bom já tem pergunta de Felipe Perim Perim se resultado de segmentação da tomografia o resultado seria uma imagem 3D ou 2D a segmentação da tomografia a minha experiência de leitura de trabalhos eu nunca trabalhei privadamente em área mas nas minhas leituras eu sempre vi 2D eu não tenho conhecimento se 3D é possível talvez realmente seja mas nas minhas leituras eu vejo aplicações só em 2D então o resultado da segmentação de uma imagem de tomografia computadorizada acaba resultando em uma imagem 2D também tem uma pergunta do Rafael Marinho sobre segmentação semântica se foi usada se foi usada a UNET ou algo menos tradicional como é que é você treina a rede para segmentar e como é se pode comparar por exemplo com redes de classificação e detecção de objetos como as baseadas como aquelas baseadas em LENET então eu não trabalhei com redes com Deep Learning ainda a minha aplicação é só com o grupo de pesquisa meu grupo de pesquisa trabalha mais com isso porque a segmentação eu usei eu propus o método de segmentação em 2014 então naquela época o Deep Learning não era tão popular assim então eu não tive essa experiência no doutorado eu já trabalhei na normalização que é no pré-processamento mas é possível aplicar redes na segmentação de imagens histológicas não só o Deep Learning como também as redes adicionais as redes neurais então nesse caso a gente tem que considerar que as entradas da rede são os pixels e ele vai classificar os pixels como por exemplo um núcleo celular ou uma outra região então ele vai utilizando os pixels como entrada da rede a segunda pergunta o processo de treinamento de uma rede para segmentação é a marcação de especialistas então aqui entra um gargalo dos nossos trabalhos a gente precisa dessa colaboração porque um especialista analisa a imagem marca as regiões de interesse e a gente oferece essas regiões para treinamento não só de rede mas qualquer outro algoritmo que possam ser aplicados nessa etapa você poderia comparar por exemplo correntes para classificação e detecção de objetos sim porque a segmentação vai objetiva detectar objetos então elas podem ser aplicadas sim para essa etapa de processamento tem outra pergunta se existe para alguém fazer testes no momento se tem data sets públicos tem tem bastante inclusive naquela referência que eu tinha destacado de pesquisadores brasileiros eles ofereceram uma base de 7.900 imagens com oito classes de câncer de mama então trabalho muito robusto não é meu não participo não sou autora mas é tem muitos muitos muitas bases públicas mas as pesquisas na área acabam se guiando pela disponibilidade desses bancos então a gente tem muito banco de câncer de mama por exemplo que é muito comum e às vezes pecamos aí em outros tipos de câncer então ainda que tenhamos algumas bases públicas é necessário popularizar ainda mais para que a gente consiga desenvolver mais pesquisas nisso eu estava vendo aquele exemplo que você deu de segmentação do rio tentar achar só o rio dá a impressão apesar que eu não sou não conheço muito por cento de imagens dá a impressão que essas imagens estológicas são mais difíceis de segmentar do que um tipo de floresta rio é verdade isso eu estou certo então dá a impressão que é muito mais difícil porque célula é isso com uma especificidade eu já tive experiências de de ver imagens eu nunca trabalhei em outra área então eu estou aqui sempre aqui nessa área quando eu prestava doutorado eu tentei em outros programas de pós além do da UFB eu tive contato com outros tipos de imagem mas realmente essa parece que as coisas são mais complexas porque não é só identificar como no pós-processamento depois você tem que separar os núcleos e dar aquela arrumada então vai gerando processamento você vai entrando numa espiral e não para de surgir desafios na minha tese inclusive meu orientador até brincava você tem que parar porque eu ia no pré-processamento não eu quero segmentar agora eu vou classificar e ele não para senão você não vai defender nunca vamos parar então a segmentação acaba sendo mais desafiadora entre todas essas etapas mas eu imagino que em outras imagens também considerando imagens naturais como essa do rio a gente também tem desafios pela condição de captura da imagem então eu imagino que o horário as características do rio então talvez isso dê viés aí nas análises na verdade outra coisa para você validar sua técnica que você teve que usar médicos alguém especialista de computação ou o médico teve que determinar alguma sim eu tenho uma parceria com a UFO na biologia e tem um patologista que identifica para a gente as regiões de interesse então ele até fica sobrecarregado que é a única pessoa que a gente tem então a gente sempre conta com ele nessas questões você precisa ter essa validação isso é mais importante porque você vai contar certo pessoal tem mais alguma pergunta comentário Rafael não queria agradecer inclusive agora que eu vi que é Thaina eu estava chamando de Thainá de querida sem problemas agradecer muito eu peguei só o finalzinho estava fazendo várias coisas no mesmo tempo felizmente a gente nunca pode fazer coisa mais divertida que aprender mais mas agradeço novamente o trabalho bem interessante eu sou de proximidade de imagem mas na década de 90 então de lá o pessoal já tratava com isso e é bom ver os avanços mas ainda tem muita coisa para ser feito além disso Rafael é um nome importante para a gente trazer para bancas etc nessas áreas que tem outra visão me pensa que ali é o lado até esse comentário que você falou eu tenho certeza que a professora já viu imagens que a segmentação era tão simples tão simples que a gente gostaria que todos fossem assim acontece com o sensoramento remoto e acontece com a histologia também e tem algumas que acho que até o especialista isso que é interessante o especialista ele costa a cabeça e não tem bem certeza e é por isso que é importante cada vez mais a parte de IA métodos mais assim contextuais bancos de experiência aprendizado computacional tem que jogar todo o arsenal para resolver esses problemas mesmo sim exatamente tá certo se o banco que ele precisa de imagem pode se preparar que a gente vai chamar o C então tá bom combinado muito obrigado Rafael depois você manda o certificado para ela de participação e colaboração faço certificado hoje eu termino faço parte todinha do vídeo termino um dos links pode deixar comigo tá legal ainda mais uma vez muito obrigado pela colaboração com a gente tomara que tenha outra oportunidade muito obrigada por tudo pela oportunidade pessoal obrigado até mais até mais pessoal semana que vem tem outra palestra tchau 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 Obrigado.